Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda do lance, o bote não cansa Na onda da bala, eu sento na vara Na onda do boldo, na onda do boldo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do lance, o bote não cansa Na onda da bala, eu sento na vara Na onda do boldo, na onda do boldo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do lance, o set não cansa Na onda da bala, eu sento na vara Na onda do boldo, na onda do boldo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do lance, tu senta e não cansa Na onda da vara, tu senta na vara Na onda do burro, na onda do burro Pode, pode gostoso, pode, pode gostoso Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda do burro, na onda do burro Pode, pode gostoso, pode, pode gostoso Na onda do burro, pode não cansa Na onda da baixa, eu senta na vara Na onda do burro, na onda do burro Pode, pode gostoso, pode, pode gostoso Na onda do lance, tu senta e não cansa Na onda da baixa, tu senta na vara Na onda do burro, na onda do burro Pode, pode gostoso, pode, pode gostoso Na onda do lance, tu senta e não cansa Na onda da baixa, tu senta na vara Na onda do burro, na onda do burro Pode, pode gostoso, pode, pode gostoso